Olá pessoal, olá família, tudo bem? Eu sou a professora Mirian Telles da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu vou dar sequência no lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bem? E hoje a gente vai trabalhar a habilidade da leitura e da escrita e a gente vai usar esse poema, o poema de Vinícius de Moraes, a casa. Por que o poema? Porque a rima, ela facilita a consciência fonológica, que na verdade são os sons das palavras, tá? Então o que a gente faz? Esse você já vai encontrar lá no link, né? Do lição de casa. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz na escola. A gente faz geralmente um cartaz ampliando para que todas as crianças vejam. Na sua casa você pode fazer assim, utilizando uma caixa, escrevendo o poema, né? Aqui tá a atividade que a gente vai fazer logo mais. E se você não quiser utilizar a caixa, você pode fazer, escrever todo o poema numa folha de caderno, numa folha de caderno de desenho, em qualquer papel que você tenha em casa. O importante é que você escreva junto com as crianças. Então eu escrevi aqui na caixa. Como que a gente vai ler para a criança? Você vai ler para ela em voz alta, sempre começando da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Para ela compreender que essa compreensão ela ainda não tem. Então vamos lá, a gente vai ler o título A Casa Vinícius de Moraes. Mas era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Você vai enfatizando cada palavra que você está lendo. Pode ser com o dedo, pode ser com o lápis, tá? E aí a segunda coisa, a gente vai procurar as rimas. Você pode também conversar com a criança sobre o que você leu, sobre o que é o poema, algumas palavras, né? A casa era o quê? Era bonita, engraçada? Você vai procurar essas palavras com ela, né? Aí você vai procurar as rimas. Aí você vai chegar no engraçada, com nada, não, com chão. Aí você vai procurar as palavras com rima e você pode fazer alguns suportes para a criança ler. Nesse caso eu fiz com caixinha de leite, né? Pintei com giz de cera, encapei primeiro, depois eu pintei com giz de cera. E no caso aqui a palavra parede, rede. São as palavras que rimam no texto, né? Aí eu coloquei outra, esmero, que rima com zero. E a criança gosta muito de ler assim, porque ela faz novas descobertas, né? Outro suporte que eu fiz, que eu gosto muito, é o de trabalhar também com os rolinhos, ó. No caso, rolinho de papel higiênico, rolinho de guardanapo. Aqui eu não colei para que vocês vissem como é muito fácil fazer, ó. A parede, na verdade a parede, que rima com rede. Aí você pode fazer todas as rimas nos rolinhos. Eu utilizo esses rolos também que eu gosto, porque aí eu faço uma letra bem grande na escola, para as crianças é importante que seja bem grandão, né? A palavra parede, e eu vou vir aqui, ele vai achar rede. Então é uma descoberta bem legal para a criança. Eu fiz outras aqui, esmero, o zero, né? Esmero e zero. Engraçada. E nada. E aí, terminando isso, a gente vai para a atividade propriamente dita, né? Que é que pede, ó. Liste o que não tinha na casa. É bem legal, porque é um desafio, né? Não tinha quase nada. Então, olha, você com as letrinhas, né? As letrinhas móveis, que a gente já fez nas aulas anteriores, a gente vai buscar aqui o que não tinha. Aqui eu já fiz. Para vocês terem uma noção como fazer. Para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Mas vocês não precisam colar as letrinhas, né? Porque aí vocês vão utilizar para outras atividades. Então, para a gente conseguir fazer essa atividade, a gente vai pegar as letrinhas da palavra. As letrinhas móveis estão aqui. Você vai dar para a criança as letrinhas e ela vai montar, né? No caso, ela vai montar a sequência das letras para formar a palavra teto, tá? Não precisa colar, se ela não quiser colar, porque ela vai utilizar a letrinha para outras atividades. E ela pode te retirar e escrever com o lápis, tá? Aí vai fazer o quê? Com o pinico, com o chão. As letrinhas móveis já estão aqui dentro, separadas, tá? Para facilitar para a criança. Se você percebe que ela já está mais avançada, aí você pode deixar a caixinha para que ela procure as palavras, tá bom? E uma palavra que tinha muito na casa, que a gente pode trabalhar com a criança, né? Que é a palavra esmero. Não tinha nada, mas tinha esmero. Tinha muito carinho, muita dedicação, tá? Então, é legal trabalhar essas palavras novas, que vai contribuir muito para ampliar o vocabulário da criança. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Entrem no link, vejam os outros vídeos. Tem muitas sugestões legais lá para vocês, tá? Não se esqueçam de compartilhar com os amiguinhos, compartilha com os parentes, lavar bem as mãos, cuidar da higiene, tá? Cuidar da família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.